Oi gente, aqui no meu canal, eu estou de volta mais uma vez aqui no meu canal, toda com cabelo bonitinho, toda arrumadinha Pra mostrar pra vocês o meu primeiro vídeo com a Chatonilda Sim, porque, como eu falei pra vocês, foi a Emily que fez tudo no meu canal no Youtube Foi ela que criou o meu canal, então vamos agradecer, ela deu um parabéns pra ela criando o meu canal Então vamos reagir no meu próprio vídeo, vamos reagir no meu próprio vídeo E o meu vídeo, quando eu tinha 11 anos, eu tinha 11 anos, eu tinha 11 anos de idade e ela também Agora, ela tá com 16 anos, e ela foi 16 anos, e ela foi 17 anos, entendeu? Nós dos tempos voas, entendeu? Nós dos tempos muito voas Então, deixa muito like nesse vídeo, comenta muito pra aparecer ela de novo, entendeu? Porque, ai, ai, vocês são separados há quantos meses? Vocês não sei não sei o que A sua mãe não para de falar com você, não sei o que, tá, tá, tá Gente, a mãe dela é minha madrinha, tá? Eu deixando claro aqui pra vocês Então, deixa muito like nesse vídeo, comenta muito, me siga no Instagram Siga minha teléfone também, ó Beijo, vamos continuar, vamos começar a gravar reagindo Que foi um vídeo mais engraçado que eu já fiz na minha vida E eu tava muito tímida pra gravar E é isso, né? Vamos gravar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau